Goiabada do céu, hoje é um grande dia! Hoje, se tudo der certo, a gente vai se mudar. Deixa eu dormir primeiro, né, que esse servidor sempre tá de noite. Duvido muito, mas caso alguém ainda não saiba, recentemente eu limpei toda essa área. Com uns escromos aqui, mas limpamos. Uma área gigante pra ser a nossa base. Nessa série eu quero construir bastante. Mas enfim, nos últimos episódios a gente ainda tá trabalhando em vários vídeos simplesmente pra poder fazer a nossa base. Pois ela vai usar 11 páginas de blocos diferentes e tendo muitos blocos. Então a gente anda trabalhando em várias farms pra automatizar isso. O problema é que de tempo em tempo os baús acabam lotando. E eu tô começando a gravar esse vídeo aqui de noite. Porque eu tenho um plano. Eu vou literalmente expandir o nosso armazenamento, automatizar tudo aqui e vou deixar o meu computador ligado toda a noite. Aí daqui a pouquinho a gente acorda. Caso eu, pra vocês, vai ser um corte no vídeo. As farms vão ter rodado e hoje nós vamos poder fazer o nosso castelo. No caso não é tão simples quanto parece. Não é só a plantação. Eu vou criar um sistema de crafting automático. No qual, por exemplo, eu venho aqui no computador e falo assim. Por exemplo, quero pedra. Eu vou clicar na pedra e vou mandar ele fazer, sei lá, 30 mil pedras. Ele vai pegar todos os recursos que eu tenho aqui e ele vai fazer pra gente as pedras. Literalmente isso. Muito doido por sinal, velho. Então, vamos começar a trabalhar porque hoje tem muita coisa pra poder fazer a nossa base. Uma dessas coisas é você que tá assistindo Minecraft Super e tá gostando. Por favor, para aí agora, desce, se inscreve, deixa o gostei que é muito importante. E lembra de mandar um canal pra algum amigo ou alguma amiga assistir. É muito importante, pelo amor de Deus. Bom, olhando aqui, a primeira parte que seria uma boa a gente fazer é copiar esse sistema aqui. Que faz com que tudo que seja feito no baú vá direto pro sistema. E isso porque daí as nossas farms vão poder ficar rodando sempre e sempre funcionando. Mas o problema é que isso gasta mais energia. Então, primeiro eu vou colocar uns bloquinhos de carvão aqui pra gente ter combustível por mais tempo. E agora vamos planejar tudo. Primeiro vamos ser inteligente. Primeiro vamos conectar tudo. E a maneira mais prática de conectar tudo é através de uma gambiarra enorme. Porque eu vou explicar. Se eu colocar esse sistema aqui em todos os baús, o meu computador vai usar muita mais energia. Aí a gente vai ter que expandir o sistema de energia. O que é chato e é babeira. O que eu vou fazer, então, é fazer todos esses baús e vamos enviar os itens pra este baú. Eita, e daí continua como já tá, que funciona bem. Então, meu trabalho é isso, ó. Eu coloco o tubo aqui e vou colocando essa função aqui do tubo de pegar os itens. E ó, tudo que tá sendo feito, tá sendo jogado neste baú, como vocês estão vendo agora. Agora vai entrar a parte mais doida de todas. Eu vou fazer este item aqui, que é o craftador. E também vou fazer um pouquinho disso daqui, que é o patern. Tá, tá, a gente pega um pouquinho de silicone e deixa eu fazer tudo que fica mais fácil. Temos tudo que precisa. O gerenciador de crafts e uma máquina pra fazer os crafts. Eu vou explicar de uma forma bem fácil. Vou vir aqui nessa máquina e eu vou ensinar pra ela que se eu colocar aqui, olha, oito ferros, vai fazer barra de ferro. Coloco nessa máquina aqui pra salvar. E se agora eu vir aqui no meu sistema e escrever ferro, eu tenho 104 ferros. Mas se eu tiver zero, eu posso mandar ele fazer o pack. E ele sabe o que usa pra fazer e quanto vai criar. Aí ele vai começar a fazer os ferros. E voa lá, ele pega os itens daqui e transforma em ferro. Fácil de entender, né? E eu posso ensinar qualquer tipo de craft, até os que envolvem fornalha. E agora é o seguinte, eu vou ensinar ele a fazer uma memória que cabe em 256 mil itens. Porque eu preciso basicamente disso daqui. E de várias memórias, que é vários crafts que ficam se repetindo várias vezes. Mas agora eu pego essa fornalha aqui que eu tenho. Coloco a minha fornalha aqui. E agora que temos um craftador virado pra fornalha, a gente pode mandar a fornalha fazer coisas. Então agora eu posso ensinar a fazer literalmente itens que tem que ser esquentados e itens que só tem que ser juntados. Então o primeiro passo, a gente vai ensinar o item mais difícil. Que é o 256k storage disco. Prontinho, sabemos o primeiro item. Porém, pra fazer ele, a gente precisa de várias coisas. Como vidro, barra de quartzo e esses itens. A barra de quartzo, eu vou ensinar que pra fazer é assim. Vou ensinar que o quartzo é assim. E agora eu sei fazer ferro, quartzo e a barra de ferro com quartzo. Agora eu vou ensinar que se esquentar areia, vira vidro. E que pra fazer areia, eu misturo fogo e terra que eu já tenho. Então eu sei fazer areia e sei fazer vidro. Agora eu preciso ensinar a fazer o processador cru. E todos os crafts que envolvem ele. Agora a gente atualiza aqui com tudo que a gente sabe fazer. E olha tanto de coisa que a gente já sabe fazer. E olha só, agora pra fazer esse item, eu só preciso aprender a fazer o que não tá em azul. Por sinal, eu vou aprender a fazer redstone porque eu tenho como. Aparentemente eu ensinei tudo o que precisa. Se liga, são todos esses itens, mais todos esses itens e mais todos esses itens. Agora eu vou configurar a nossa fornalha pra ela aprender a pegar e tirar itens. E vamos testar. Tá, é o seguinte. Se passou um tempo, eu tive que dar umas testadas, eu olhei uma coisa na internet ou outra e eu consegui arrumar a fornalha. Agora se tudo der certo, eu já tenho uma memória insana. O que eu tenho que fazer é simplesmente, olha tudo o que a gente vai fazer. Vou ter que mandar fazer esse item aqui. E ó, o que a gente já pode ver aqui logo de cara. Que pra fazer esse item, vai precisar de mais essência de redstone. Eu vou ter que aprender a fazer ouro, diamante e slime. Então, ouro, diamante e slime e redstone. Tá, aprendi a fazer ouro. A fazer diamante. Vamos colocar aqui. E a real é que a redstone a gente não tem porque eu não tô plantando redstone apenas. E como eu não tô plantando redstone ainda e eu ainda não vou fazer a forma automática de redstone, o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos construir um montão aqui ó, de parede de redstone. Vamos quebrar isso. Fazer mais uma vez. E pronto. Temos redstone pra sempre. Uou, lotou. Tá, eu vou pegar slime com alguém também, pois eu ainda não tenho forma de slime. E eu sei que o Mano House tem. Aí depois eu posso fazer. Ó, eu fiz uma telinha que mostra pra gente tudo que tá sendo feito, ó. Tudo que já foi craftado, tudo que vai fazer ainda e os itens que já foram separados. E o que tá sendo feito aqui ó. Isso é até bom pra gente ver que a gente precisa no futuro fazer uma fornalha melhor. Pra ir mais rápido e render mais o combustível. Passou um tempo e como vocês sabem, o item se fez sozinho. E agora cabe 300 mil itens. Então deixa eu reconectar o sistema aqui. Pra ele começar a pegar tudo que tá nos... Meu Deus. Deixa eu ligar uma velocidade aqui ó, rapidinho pra ele pegar tudo. Bem melhor. Como o sistema ficou entupido um tempão, eu vou ajudar também. Mas agora pra ele tá conseguindo sempre dar conta de tudo que tem aqui dentro. Por sinal, já anotamos todos os nossos armazenamentos. E já estamos usando o de 256 mil. O rolê é que agora se eu precisar, eu só mando fazer mais um. De qualquer forma, com isso agora todas as nossas plantações estão automatizadas. Demorou, mas foi. Agora entra a parte mais insana de tudo. Começar a nossa base. Como vocês sabem aqui, existem muitos tipos de itens que a gente vai utilizar. Então eu quero fazer tudo da forma mais inteligente possível. E o primeiro passo é eu fazer esse sistema de baú aqui poder ser acessado de qualquer local do mundo. Pra gente acessar ele aqui aonde vai ser a nossa casa. Mas isso é facinho comparado a tudo que a gente já fez. Eu vou precisar só desses itens aqui. O primeiro é esse. E o que tá faltando a gente pode mandar craftar. Um aqui. E o item que faltou, a gente simplesmente vai mandar craftar. Temos a tocha. Vamos deixar ela roxa. Agora nós fazemos o controlinho sem fio. Que é basicamente só esse bloco aqui que a gente usa pra craftar e ver os itens. Porém de qualquer local. Também vamos precisar deste item aqui. Este aqui é o item que faz o nosso controle funcionar de qualquer local. Agora a gente carrega o controlinho. E funciona assim. Eu posso abrir todo o meu sistema e fazer itens até a distância de 16 blocos. Porém com este item extremamente caro. Usa nether star, netherite. Que eu ganhei de presente e a pessoa ainda não postou o vídeo. Então eu não posso revelar quem foi. A gente coloca aqui. Bom, agora que tá tudo sendo feito. Vamos ver se o nosso controlinho vai funcionar aqui longe. Pois querendo ou não, o nosso controle tem que funcionar de qualquer local do mapa. E voilá, ele está funcionando. GG. Então a primeira parte vai estar concluída. E agora entra a segunda parte, que é mandar fazer tudo o que a gente precisa daqui. E eu tava olhando, o único item que a gente não consegue fazer automaticamente é o vidro. Porque ele esquenta e demora muito. Então eu mandei fazer 3.600 vidros e já tá fazendo. Ele craftou a areia que faltava usando essência de terra e fogo. E tá esquentando aqui ó, tudo o que falta. O único chato é que o vidro demora bastante pra esquentar. Mas enquanto isso a gente pode aproveitar e craftar tudo o que falta e mandar pra cá. E vai funcionar de forma bem fácil. Por exemplo, eu preciso de basicamente 25.000 endesitos e 3.200 paredes de endesito. Eu vou vir aqui e vou ensinar a fazer endesito. E vou ensinar a fazer a parede de endesito. Aí eu vejo aqui, eu preciso de 3.200 paredes de endesito. Vou mandar fazer 3.200. E olha, ele tá fazendo aqui. Enquanto isso, tudo que tá sendo feito já tá sendo exportado aqui, olha. Pra dentro da mochila. E olha que doideira. O nosso vidro já tá fazendo há 7 minutos. Aqui o tempo que tá demorando é o da fornalha, na real, né? Já o nosso endesito já faz 1 minuto e meio e já foi 56%. Pô, eu tô pensando em fazer uma loucura. Vou rapidinho aqui ó. Ai, tomara que não dê problema. Vou rapidinho aqui quebrar a fornalha. Vou melhorar ela pro próximo nível. E vamos torcer pra que não tenha estragado nada. Mas é que essa fornalha que eu fiz agora, ela tem o dobro da velocidade. E o combustível dura o dobro do tempo. Por sinal, já foi todos os muros de endesito. Agora tem que fazer 24.634 endesitos normais. Basicamente 25 mil. Vou mandar fazer 25 mil. Acho que não temos essência suficiente pra fazer pedra. Então, eu acho que agora é o momento no qual, como a gente tem muito espaço aqui. Eu vou mandar fazer mais um HD de 256 mil. Pra realmente ter muito espaço aqui. No caso, vai demorar um tempinho mesmo, porque tem vários itens pra esquentar. E por enquanto ele não vai fazer o resto, porque ele tá fazendo os vidros. Mas assim que terminar os vidros, ele vem pra cá. Aí eu acho que vai ser rápido, porque eu só preciso de fazer 500 silicones. A real é que essa fornalha ainda tá muito lerda. Será que eu consigo pro próximo nível? Pô, a velocidade vai de 700 pra 4 mil. Precisa de um bloco disso, um prêmio, duas barras e uma essência, né? Deixa eu ver se consigo. Pior que eu não tenho o suficiente. Será que naquele baú ficou alguma coisa? Não é. É, acho que não vai rolar então. É que se eu fizesse a próxima fornalha, ia ser ótimo. Porém, eu tenho três dessas essências. Eu precisava de 14 delas. E não tem como fazer isso agora. Então, de fato, o esquema é esperar. Na real, quer saber? Eu tenho uma ideia. Pronto, peguei todos os quadros. E como vocês sabem, eu tô trabalhando muito agora. Tipo assim, muito tempo mesmo. Por causa que eu quero fazer a nossa base hoje. Não importa o quanto eu trabalho lá dentro. E é por isso que eu vim visitar o meu amigo, mente. Aquele ali, ó. Deixa eu colocar uma pedra de teleporte aqui pra ele. Bem melhor. Ô, palhado. Boa tarde, Ligê. Tudo bom? Tô bom demais? Como é que você tá, cara? Vem cá. Eu tô bom demais. O que que manda? Duas coisas. É precisava de um favor, amigo. Um favor? Qual favor? Ó, eu trouxe uma pedra de teleporte pra você aqui, ó. Hum, gostei, gostei. Posso ajeitar no lugar melhor? Só vai. Só coloca ali pra salvar já, então. Aqui, ó. Vai ficar aqui. Pronto, tá na mão. Tá. Você tem fornalhas? Alguma fornalha boa? Na realidade, eu tenho. Eu tenho até uma configuração aqui. Vamos pra ela, vamos pra ela. Aqui é o seguinte. Eu tô usando a minha fornalha pra fazer uns 8 mil itens. Aí, eu preciso esquentar outro item. É tudo vidro, só vidro. Eu preciso esquentar outro item, né? Eu tô sem espaço. Onde que eu coloco o que eu quero esquentar? Então, se você quer esquentar, você joga aqui do lado esquerdo. Eu tô fazendo umas pedras. Esquerda, eu só. É, aí eu tô tirando aqui minhas pedras. Ah, sem crítica, eu acho. Aí, tudo que você coloca aí, vai assar. E aqui no meio, você coloca combustível. Tá, eu não tenho combustível. Ah, mas isso aqui vai dar conta, vai dar conta. Ah, e caso não tiver combustível, aqui tem a farmezinha de madeira, né? Ah, não, tá tranquilo aí, quanto a isso. Mas, ó, é que é o seguinte. Eu tô fazendo duas coisas. Eu tô fazendo um HD maior, o de 250 mil itens, pra caber lá no meu espaço. E daí eu precisava esquentar, fazer silicone que eu tô fazendo agora. Ah, então joga o quarto isso aí, que vai rapidinho. Ó, pior que tá dando rapidão mesmo. Você tem um negócio de acelerar? Ah, eu não sei onde que eu coloquei. Achei, tá aqui, ó. Eu acelerei um, porque eu tô sem tempo já. Acelera outro também. Mas eu acho que é mais uma questão que não dá conta de puxar os cabos ali, Gê. Tem que ter paciência um pouquinho. Ah, não, mas então a gente vai puxando aí. Ah, entendi, 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 faz sentido. Uhum, uhum, tá dando certo? Tá dando certinho aqui, ó. Tô fazendo uma nova... Aí, ó, foi, valeu. Mãe, mente, pelo amor de Deus, obrigado, viu? Vai ajudar demais, cara. Tamo junto. Ah, se tu quiser um HD que cabe 300 minutos, depois fala comigo, tá bom? Ah, tranquilo, tranquilo. Eu tô testando uma coisa, Gê, tô testando essa espada aqui, ó. Você quer dar uma olhada? Vamos ver, vamos ver. Não, o outro botão. Que isso? Que isso? De novo. Caraca! Pelo amor de Deus, pareceu um ataque especial dos animes. Tudo bem, então. Ó, qualquer coisa é só passar aqui na ilha. Igualmente, amigo. Precisa de qualquer coisa, você sempre é bem-vindo em casa, tá? Tamo junto, obrigado. Boa sorte. Ah, cuidado com os cervejas. O que é isso? Talvez você descubra um dia. Prontinho. Agora isso nunca que vai lotar. Cabe meio milhão. 580 mil itens aqui. Agora é o seguinte. O meu plano é deixar passar a noite toda juntando itens aqui, pra não depois vir pra cá. Então, primeiro, eu vou ensinar a fazer painel de vidro vermelho. Assim, vou ensinar a fazer corante vermelho. E vou ensinar a fazer painel de vidro. Agora também vou ensinar a fazer vidro vermelho. Vou mandar fazer todos os painéis de vidro vermelho que eu preciso, e todos os vidros vermelho que eu preciso. Ó, tudo que dá pra fazer, ele já tá fazendo. O resto, ele vai ter que esperar juntar e esquentar os itens. Mas, agora tanto faz, mesmo que demore. Porque ele vai esquentando os itens aqui. Vai demorar um tempão? Vai! Só que tanto faz, porque agora eu só vou largar o computador ligado durante a noite toda. Vamos juntar tempo aqui na nossa escola temporal. E vai dar tempo pra todas as formas soltarem, e a gente ter recurso pra fazer a nossa barra. Bom dia, Goiabada! Pro pessoal, passou um milissegundo. Pra mim, passou... Eu tava com 10 minutos, né? 18 horas. Mas eu talvez até, tipo assim, largar o computador muito tempo ligado. E talvez tenha acordado tarde. Mas, enfim. Enfim. Não estamos aqui pra julgar, porque de julgamento já basta vocês reclamando que eu não quebro essa árvore. Olha uma coisa legal que eu descobri. Tão vendo que eu tô com fome aqui? Não tenho nada de comer. Eu vou chegar perto da mochila. E pronto. Doideira, né? Enfim, se passou o tempo, não lotou nenhum dos HDs. Mas temos 163 mil itens. Bastante. Acho que tá na hora da gente começar isso daqui. Vamos ver se vai ter como, né? Primeiro, vamos pegar o andesito. Tem que fazer 20... Era 25 mil? Eu acho que era 25 mil. Era 25 mil. E olha, temos os vidros, o andesito, agora tá fazendo o andesito normal também. Deixa eu já marcar ele aqui. Alguns itens mais ilustes, como a, sei lá, a bigorna, eu vou ignorando por enquanto. Tá, agora é o basalto. 5.300, né? Basalto usa nether e gelo. Aí tudo já vai fazendo e vindo pra mochila. Deixa eu já marcar também o basalto. Quer saber? Eu vou fazer sim minhas bigorna. 44 bigorna. Tá bom. Se tudo der certo agora, vamos conseguir fazer as 44 bigorna. Prontinho. E com isso, terminamos a primeira página toda. Na real, ainda não terminou. Porque como vocês podem ver, tá toda hora aparecendo um pouquinho mais de andesito. Mas tá sendo feito, é o que importa. Ainda falta muito pra fazer. Talvez até lote nossa mochila, eu tenha que fazer duas viagens. Bom, descobri também que a gente vai precisar fazer 25 packs desse bloco de blackstone. Então eu vou ensinar a fazer ele. Ensinar a fazer a laje dele. E ensinar a fazer ele. E ensinar a fazer blackstone. Fiz uma fileira aqui de craftadores. Tudo estranho, porque não tem problema em ficar feio. Porque tudo que tá aqui vai pra casa nova do futuro. Porque eu posso agora ensinar a fazer essa pedra. E pedir 1630 dela. Que é o que eu preciso. Algumas correntes. E agora tijolos de pedra. 5.918 dele. Então vai faltar a essência do Nether. Bom, como a gente tem 18 horas acumuladas, dá pra acelerar pra fazer. Acelerar em 256 vezes. E eu acho que fazendo isso duas vezes já vai ser o suficiente. Até porque eu quero invitar ao máximo ter que ficar usando isso daqui. Por causa que... Eu quero usar o nosso tempo pra acelerar o canhão depois de construção. 5.918. Vou iniciar. Olha, tá quase lotando aqui a mochila. Quero fazer um teste aqui. Será que se eu fizer mais uma melhoria de espaço na mochila, eles acumulam? Acumula! Agora nossa mochila em vez de caber 500 itens, cabe 4 mil. Será que dá pra organizar? Meu Deus! Olha o espaço que a gente ganhou. Vai caber toda a construção aqui. Então tá, né? 4 mil itens por local. E agora que a gente tem bastante espaço, está na hora de pedir mais um item que vai consumir muito. 11.310 pedregulhos. Enfim, acho que já deu pra entender como que o processo funciona. Vou ensinar a máquina a fazer tudo o que precisa. Vou esperar fazer tudo. E aí nós vamos fazer a nossa base, finalmente. É o seguinte, eu não sei como explicar isso sem dizer que eu acho que esse projeto deve ser impossível no Minecraft Survivor sem mods. Quer dizer, deve ser possível, mas deve demorar muito. Porque a nossa mochilinha agora está com 25 horas. E terminamos, fizemos tudo. Eu só não vou fazer as lodestones porque elas usam netherita. Aí depois eu vou ver alguma forma de substituí-las por outro bloco porque eu não tenho como fazer netherita. O resto deu pra fazer tudo. Na real, tá fazendo ainda. Tá terminando de fazer teaser led netherbrick. Tá faltando algumas aqui. Mas a gente lotou praticamente todos os nossos negócios de autocraft. Um fato curioso que é bem legal é que o concreto dá pra fazer ele já endurecido, ó. Porque dá pra colocar a essência de água. Bem legal, né? O mesmo vale também pros corais. E por sinal, sim. Pouquinho item, né? É conseguir lotar a mochila e tem coisa que tá aqui no meu inventário. Eu real não imaginava. Eu tô até agora abismado, eu juro pra vocês. Olha isso. Caraca. Enfim, eu vou esperar terminar essas últimas aqui. E aí a gente vai finalmente poder ver a nossa base. Meu Deus, isso com certeza vale o gostei. Terminou tudo e eu lembrei que teve uma coisa que eu não mostrei pra vocês também. Eu fiz uma nova semente. A semente de natureza. Que com ela, a gente pode fazer muda de árvores. E entre outras coisas, como vocês podem ver. Na realidade, ela é bem útil. Eu nem sei porque eu não tinha feito ela antes. Ela é bem útil mesmo. Mas enfim. Deixa eu pegar minha mochila. Porque eu acho que temos tudo. A única coisa que a gente precisa agora é... Nossa mochila. Nossa sacolinha de tempo, que tem bastante tempo. E pegar uma encomenda de pólvora que eu fiz com o Mente. Como vocês sabem, no Mente tem um montão de pólvora aqui. Aí eu vou encher meu inventário com elas. Pois eu não sei quantos que eu vou precisar. Vamos vir aqui onde é a nossa construção. Encher de pólvora. Colocar a mochileta aqui pra carregar todos os itens dela aqui dentro. E agora é iniciar. Pronto. Eu tive que dar uma mudada de local no canhão. Pra não ter nenhum probleminha. E uma coisa que eu notei durante esse processo todo. É que por enquanto, quando eu terminar a construção. O chão vai ficar muito estranho. Eu vou ter que arrumar depois. Só que tudo bem. Até porque eu tô há dias trabalhando nisso. E arrumar uma montanhazinha não vai ser nada perto de todo o trabalho que nós tivemos. Então vamos finalmente iniciar o nosso castelo. Tô zoando assim, não vai acabar nunca, né? Vamos acelerar. Eu tenho que ver se vai sobrando espaço vazio aqui, olha. Pra gente colocar os outros blocos que faltam. Porque tem bloco que falta aqui. Pô, na real eu tô sendo bobo. É só fazer um baú aqui, olha. E colocar tudo. Deixa eu acelerar de novo. Será que já começou a surgir algo? Deixa eu vir pra cá pra ver se eu vejo alguma coisa. Ah, eu acho que ele tá mudando o bloco que tá aqui embaixo. É, talvez agora vai demorar pra gente ver alguma mudança. É, mas o que tá mais consumido aqui, ó. É andesito, petra, basalto. É, ele tá fazendo estrutura então, ó. Tá consumindo bloco sim, ó. Tá descendo o número de blocos. Ó, já até finalizou algum bloco aqui. Bom, eu vou acelerando aqui. E na hora que eu começar a ver alguma mudança, eu mostro pra vocês. Porque por enquanto, ainda nada. Olha só, tá começando a ter uma mudança aqui, ó. Tô vendo, mudando aos pouquinhos. Aqui já mudou um pouco. Tô começando a montar a estrutura, que eu vou ter que arrumar depois. Mas tá começando a virar algo, ó. Olha ali, ó, tudo mudando aqui bonitinho. Não, não tem que dar uma hora, cara. Nosso castelo, tô animado. Depois de tanto tempo. Ó, os blocos sumindo tudo, que doideira. Chique, né? A partir daqui vai realmente começar a nascer o nosso castelo. E ó, se liga os blocos. Tem uma parte subterrânea que já começou a ser feita aqui. Aparentemente outra começou a ser feita aqui também. É, o que dá pra ver também é que tem muita parte do chão que é maciça. É por isso que tá usando tantos blocos também, né? Bom, aproveitando que tá construindo isso aqui também. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante eu falar. É que eu não sou o criador dessa construção. Infelizmente, o nome do mapa, ele tava com... Tava com download, mas não era a pessoa que foi criadora do mapa que tinha colocado na internet. Então, eu não sei o nome do autor original pra dar crédito. Porém, de qualquer forma, queria deixar os créditos ao criador. Infelizmente, eu não sei o nome dele. Mas não fui eu que fiz, ok? Mas eu acho que eu sou a primeira pessoa do mundo a tá recriando essa construção no Minecraft. E eu tenho certeza que se eu fosse o autor, eu ia tá muito feliz com isso. Enfim, tá começando aí aqui. Ó, ó. Atualização. Olha quantos blocos já foram. Bastante, né? Vou acelerar aqui. Ativar o meu item de voar. Pra vocês terem uma ideia de como tá ficando. Se liga. Ô, que da hora. Caralho, tá muito animado pra morar aqui, pelo amor de Deus, cara. Ó, a entrada sendo feita. E como vocês podem ver aqui, por este ângulo, é uma construção bem grande. Provavelmente, eu nem vou conseguir preencher toda ela durante a série. Eu duvido muito, na realidade, que isso aconteça. O que eu vou fazer é arrumar as montanhas e deixar tudo bonitinho. Mas, enfim, agora eu vou continuar acelerando aqui até ficar pronto. Aí eu mostro pra vocês, porque eu acho que já mostrei bastante do processo que não funciona. Já deu pra entender legal, né? Finalmente, terminou. Fato curioso, minha sacola temporal tem 2 minutos e 30. Quer saber? Agora tem 1 minuto. Mas, está pronto. Queria lembrar que depois eu vou arrumar a montanha e as coisinhas que faltam. Levem em conta o tempo que eu já estou nesse vídeo, mesmo sendo Minecraft com mods. Mas, contemplem o nosso novo castelo de temática do Ampia. Olha como ele é lindo e grande. Bom, eu ainda não tenho um item pra voar muito tranquilamente assim que eu tiver. Eu posso mostrar melhor pra vocês. Mas, a princípio, vamos ver um pouco da vista que nós vamos ter durante o nosso dia a dia. Se liga. Que surreal. Ficou com uns bugs aqui, depois eu vou passar a máquina de novo. Tá tranquilo, daí resolve isso aqui. Mas, a entrada é aqui. Vamos ter o nosso pátio enorme e gigantesco. Pra poder mexer com o mod que a gente quiser, ou como a gente quiser. Eu tenho que também, pelo amor de Deus. Eu tenho que colocar pra não nascer mod depois aqui, tem que colocar uma tocha. E pra cá, vamos ter uma área no qual depois eu vou reformar também. Pra ser o nosso jardim das plantações. E aqui embaixo tem várias salas como essas aqui. Que a gente vai poder acessar também e mexer com mods se precisar nelas. Ainda sobrou bastante blocos pra gente repassar aqui e resolver o que deu errado. Mas, a princípio é isso. Esse é o nosso novo castelo. E eu espero que tenham gostado. É meio ruim equilibrar com esse negócio aqui de antigravidade. Foi? Não esqueçam de clicar no vídeo que tá aqui pra ver um vídeo do meu outro canal. E aqui pra ver todos os episódios de Minecraft Super. Porque ainda tem bastante coisa pra gente fazer.